É possível eliminar aquela gordura localizada sem cirurgia? Sim, é possível. Com muitas tecnologias que hoje existem em tratamentos extremamente avançados, é possível. Mas o que é a gordura localizada? A nossa convidada, a fisioterapeuta Débora Stefanone Ansalone, vai falar pra gente mais sobre esse assunto. Débora, é um prazer estar hoje aqui com você. Prazer é meu, Lelinha. Pra gente falar o que é a gordura localizada, o que é possível ser feito. Mas vamos começar aí o nosso bate-papo falando sobre o que é a gordura localizada. É o alvo de todas as pacientes que nos procuram, né? Então, essa gordura localizada, na maioria dos casos, ela vem daquela paciente que já faz muita atividade física, tem uma alimentação balanceada, correta, tem todos os artifícios necessários pra que tenha um corpo legal, mas tem aquele localzinho que parece que não vai. Porque a gente também tem as gorduras relacionadas à questão hormonal também. Seria uma gordura que a gente diria de persistente. Aí é que a gente parte pra recursos que, como mencionei aí, recursos específicos de alta tecnologia. Sim. O Q-Sculpting, ele é um tratamento de alta tecnologia desenvolvido justamente pra essa gordura persistente do paciente. Foi um equipamento desenvolvido em Harvard de alta tecnologia, voltado para o tratamento da gordura localizada, onde ocorre a cristalização das células de gordura. Gente, isso é sensacional, né? Imagina. A gente poderia dizer que ele substitui, inclusive, uma lipospiração? Então, isso tem sido comentado, inclusive, hoje em dia. É, por isso que eu tô trazendo. Tem muita gente, tem muitas mídias que falam sobre isso. Que o Q-Sculpting hoje, sem querer desvalorizar a lipospiração de maneira alguma, mas são recursos que a gente, como paciente, tem. Porque tem quem não queira se submeter. Quer dizer, existem alternativas. E o resultado do Q-Sculpting, ele se assemelha ao de uma lipospiração. Ao de uma lipospiração. E assim, inclusive, é um tratamento, você tocou nesse assunto, e isso é interessante, que nós temos pacientes que não querem se submeter a uma cirurgia plástica, entendeu? Então, esse tratamento é muito procurado por esse tipo de paciente também. É, porque assim, nós respeitamos, com todo respeito aos cirurgiões, a quem gosta e curte e não tem medo, mas tem muita gente que não quer. Mas é uma alternativa, né? É uma alternativa. Eu acho que a palavra é essa. Gente, aqui nós estamos falando de alternativas, e o Q-Sculpting é uma alternativa de excelência. É importante, eu não sei se a gente pode falar, mas enfim, é de uma marca muito consagrada, né? Sim, é muito conceituado, né? É uma marca, a Alegra, o Alegra é uma marca de equipamentos? É, é a Allergan. Ela é uma marca de equipamentos, mas tem também outros produtos. Que é uma marca muito conhecida mundialmente, né? É importante a gente falar que nos Estados Unidos é a única marca que tem autorização? Sim, é relacionado ao Q-Sculpting, é o único equipamento que tem a Anvisa, né? E tem o FDA. Existem poucos casos, pouquíssimos casos que não tem resultado, mas existe. Dentro de mais de 400 ciclos que nós fizemos aplicações na clínica, nós tivemos em torno de 3 a 4 casos que não responderam ao tratamento. Mas isso é uma questão do paciente. O paciente não responde a esse tipo de tratamento. Mas você veja que é tão sério que a empresa devolve dinheiro. Por isso que, assim, pro profissional que trabalha com a Allergan, com o Sculpting, é de uma tranquilidade extrema, porque você sabe que vai proporcionar um tratamento de excelência para o paciente e você tem o respaldo da fábrica se isso não vier a ter um resultado... Agora, vamos falar dos processos do Q-Sculpting. Porque, na verdade, eu acho que uma das grandes diferenças começa na avaliação. Na avaliação. Primeiro procedimento, fotografia. A gente fotografa, depois de 3 meses, o paciente retorna à clínica para uma nova fotografia para a gente documentar o resultado do tratamento. Agora, vamos lá. O que são essas bolinhas aqui? Eu vou falar a verdade e já sei o que são. Mas vamos lá. O que são? Esses marcadores serão utilizados na hora da marcação do paciente. Olha que legal. Isso é uma coisa que eu acho super bacana de falar. E você vai fazer uma região. Vai lá, tal, faz o famoso do picolé. Que, na verdade, não é o princípio, né? O picolé faz parte, o sistema de congelamento, ele existe, sim. Inclusive, numa temperatura maior, né, Débora? Sim. Esse equipamento é um equipamento que chega a menos 11 graus, algumas ponteiras. E temos uma também que, por não ter a sucção, ela chega a menos 13. Porque o grande diferencial é a temperatura a menos 11 graus. Porque são estudos e mais estudos, coisas, inclusive, certificações, resultados. Não é só estudo e pesquisa. Eles realmente atuaram em não sei quantos mil pacientes. Eles têm mais de 7 milhões de tratamentos. É muito preciso. Porque, não, eu vou fazer a região da direita, eu vou fazer a região da esquerda, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer ali. Quer dizer, não é simplesmente chegar, aplicar uma máquina num lugar, pôr aqui na barriguinha e vai sugar tudo e pronto. É assim, se não for muito bem marcado, muito bem estudado e pensado no tratamento, a gente pode deixar degraus, né, no paciente. Então, o desenvolvimento desse tratamento, ele é pensado no todo. Porque a gente tem até 27% de perda de gordura no local. Por isso que a marcação, ela é específica e, assim, os treinamentos deles são excelentes. Então, a gente tem um treinamento muito bem feito, pra que sejam feitas certinhas marcações na hora da aplicação do equipamento. E é um aparelho que só existe em clínicas médicas. Sim, é um equipamento médico. Aqui nós temos ponteiros, vamos pegar a maior e a menor? Isso aqui é o que vai diferenciar na hora da avaliação. Você vai avaliar e, mediante a região tratada for compatível com cada aplicador, é aí que você entra com os diferentes tipos de aplicadores dele. Isso aqui é o quê? Esse é pra papada. Os homens, por exemplo, também procuram muito? Os homens também, a gente tem uma grande procura, por conta da papada e a região de peito. Ah, jura? Sim, pela gordura localizada do peito. Olha, que legal, gente. Bom, o universo é pra todos. Obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho, trabalho maravilhoso que vocês fazem. Um trabalho sensacional, de excelência, de resultado, de carinho. Essa menina é super carinhosa. E, assim, eu quero deixar, assim, pro seu público e pra todos que te assistem também, se tiverem mais dúvidas, se quiserem passar pela clínica, fazer uma avaliação, a nossa avaliação é gratuita, tá? Ah, importante! Aí a gente tá à disposição pra tirar dúvidas dos pacientes. Parabéns! Muito obrigada. Viu? Um prazer. Você tem dúvida? Entre em contato. Não sofra mais com aquela gordurinha. Não sofra. Não precisa sofrer. Hoje em dia tem muitas tecnologias, como o CoolSculpting, que a gente traz aqui hoje. Agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta.